Bom, boa tarde gente, vamos dar início aqui à coletiva dos ministros Nelson Barbosa e Valdir Simão, primeiramente a gente vai ter uma fala do ministro Nelson, depois do ministro Simão, depois vamos abrir para seis perguntas dos jornalistas previamente inscritos aqui. Tá bom? Passando a palavra para o ministro Nelson Barbosa. Boa tarde a todos, eu queria primeiro agradecer a confiança da presidenta Dilma Rousseff de me indicar para o Ministério da Fazenda devido à saída do ministro Joaquim Levi. Gostaria de agradecer o trabalho do ministro Levi ao longo do Ministério da Fazenda em todos esses meses, acho que o trabalho conjunto gerou bastantes resultados positivos, avançamos em bastantes iniciativas, iniciativas que já estão dando resultado na economia brasileira e promovendo o reequilíbrio fiscal. Gostaria de dizer também que para mim é um prazer ter o Valdir Simão como meu sucessor no Ministério do Planejamento, uma pessoa com uma ampla experiência no setor público, uma ampla experiência em gestão, planejamento e orçamento. Eu tenho certeza que o Ministério do Planejamento estará em boas mãos. Nós estamos, como todos os senhores sabem, todas as senhoras sabem, numa fase de transição na economia brasileira, uma fase de ajustes, uma fase de construção das bases para um novo ciclo de crescimento e de desenvolvimento. Essa construção passa primeiramente e primordialmente por um esforço de reequilíbrio fiscal. Hoje o nosso maior desafio é o desafio fiscal, cuja solução depende somente do Estado brasileiro. O governo brasileiro, os três poderes que formam o governo federal, tem todos os instrumentos para solucionar os problemas que hoje nós enfrentamos. Nos últimos meses nós já adotamos várias iniciativas, adotamos iniciativas de controle de despesa, adotamos iniciativas de reformas estruturais, em programas como o seguro desemprego, abono salarial, pensão por morte, e temos adotado também várias medidas de gestão para otimizar e melhorar o gasto público. O foco da política econômica continua sendo promover o reequilíbrio fiscal, elevando o resultado primário da União, porque a estabilidade fiscal é uma condição necessária para a recuperação do crescimento. Somente com a estabilidade fiscal que nós vamos ter um crescimento sustentável. E a estabilidade fiscal também contribui para outro item muito importante para o dia a dia da população, que é a redução da inflação. Estamos também empenhados na redução da inflação. O Banco Central vem adotando as medidas necessárias para trazer a inflação para o centro na meta no período considerado adequado por parte do Banco Central. Então, esse esforço está em andamento, esse esforço vai começar a gerar frutos, esperamos para o próximo ano uma redução da inflação, de modo a começar a melhorar o poder de compra das famílias brasileiras. Estamos passando também por uma fase de ajuste externo. Houve uma depreciação do real ao longo dos últimos meses, gerada tanto por fatores internacionais, por variações de preços de commodities, como também por fatores internos. Essa variação cambial tem um impacto temporário sobre a inflação, mas ela também promove um aumento da competitividade das exportações brasileiras, sobretudo das exportações de manufaturados. Nosso saldo comercial esse ano deve ficar acima de 15 bilhões de reais, de dólares, um valor acima do que se esperava no início do ano, ou seja, o comércio exterior já está contribuindo para a recuperação da economia brasileira. O nosso desafio agora é continuar no processo de estabilidade fiscal e, ao mesmo tempo, promover uma estabilização e, posterior, recuperação do investimento da economia brasileira. Essa agenda de recuperação do investimento envolve várias iniciativas, envolve a estabilização do investimento por parte da União no próximo ano, houve uma redução do investimento nesse ano como parte do ajuste fiscal. Para o próximo ano, as previsões, o que foi aprovado na lei orçamentária, indica uma estabilização do investimento da União que deve contribuir para a estabilização do nível de atividade num primeiro momento e, posteriormente, uma recuperação da economia. E também o estímulo, a parte principal, o estímulo maior é o investimento por parte do setor privado. A equipe econômica, o Ministério do Planejamento, o Ministério da Fazenda, os Ministérios Setoriais trabalharam bastante em vários programas de investimento para citar os três mais importantes, o programa de investimento em logística, com concessões em portos, aeroportos, rodovias e ferrovias. Hoje, os estudos dos aeroportos estão sendo entregues ao TCU, que podem viabilizar o leilão desses aeroportos já no final do primeiro semestre do ano que vem. Há bastante oportunidade de investimento na economia brasileira e nós, do governo federal, temos o dever e obrigação de concretizar essas oportunidades, transformar essas oportunidades em ganhos concretos de renda, de produtividade e de emprego para a economia. Esse é o compromisso e nós vamos trabalhar, continuar trabalhando agora no Ministério da Fazenda para promover o reequilíbrio fiscal, o controle da inflação e a recuperação do crescimento da economia. Isso envolve várias iniciativas, envolve iniciativas que já estão em andamento, já estão aprovadas, envolve a aprovação de iniciativas que estão no Congresso Nacional. Nós vamos trabalhar junto com os parlamentares, trabalhar junto com todos os ministros para que essas iniciativas possam ser aprovadas e com isso nós possamos promover um controle mais rápido da dívida pública. O trabalho do Ministério da Fazenda é um trabalho importante em que eu espero contribuir com bastante diálogo, não só com os demais ministros na Esplanada, mas, sobretudo, com empresários e trabalhadores para produzir iniciativas como nós produzimos nos últimos meses. É importante lembrar que, neste ano, foram feitas importantes reformas. Foi feita uma reforma do abono salarial, uma reforma do seguro-desemprego. Foi feita uma reforma da pensão por morte. Foi criado o programa de proteção ao emprego. E hoje, sob a liderança do ministro Valdir, foi lançado um aperfeiçoamento do marco regulatório dos acordos de leniência, que vai possibilitar uma saída mais eficiente, uma saída economicamente e judicialmente mais eficiente para as questões que hoje afetam várias empresas. Isso fortalece as instituições brasileiras e promove uma recuperação maior da economia. Então, os trabalhos estão em andamento, há várias iniciativas em andamento e nós planejamos, obviamente, avançar mais. É preciso continuar no esforço de reequilíbrio fiscal e é preciso, sobretudo, avançar mais nas reformas estruturais de longo prazo. Avançar mais, não só no ajuste fiscal, mas na reforma fiscal. E isso envolve, principalmente, iniciativas de controle do crescimento dos chamados gastos obrigatórios. Os gastos obrigatórios têm esse nome porque eles são fixados ou por lei ou por emenda constitucional. Nós avançamos muito nesse ano com várias medidas de controle de gastos discricionários. Avançamos também com algumas medidas de controle de gastos obrigatórios. Precisamos avançar mais no campo dos gastos obrigatórios. O item principal, nesse caso, é a previdência. Lembrando que a previdência social e os benefícios assistenciais correspondem a cerca de 47% de todo o gasto primário do governo federal. O governo aprovou, nesse ano, a chamada Régua 8595, que já é um início de reforma. E estamos conduzindo, sobre a liderança do Ministério do Trabalho e da Previdência Social, com participação do planejamento, fazenda, diálogos para construir uma proposta de reforma da previdência, de modo a tornar esses programas mais sustentáveis. Com foco na despesa, no controle da despesa, nós vamos conseguir produzir os resultados primários necessários para estabilizar a dívida pública e depois reduzir a dívida pública. E, com essa estabilização fiscal, nós vamos, de um lado, ajudar a inflação e nós vamos também acelerar a recuperação do crescimento. E, em paralelo, nós também estamos trabalhando em diversas medidas institucionais para melhorar o ambiente de negócio. É uma agenda que o ministro Levi já vinha tocando. É uma agenda que eu também já vinha tocando junto com outros ministros em várias iniciativas, com um programa de incentivo à microgeração distribuída, no âmbito da energia, com revisão do marco regulatório das telecomunicações, no âmbito do Ministério de Comunicações. Então, esses tipos de iniciativas, iniciativas regulatórias, que podem, ao aprimorar o funcionamento dos mercados, abrir oportunidades de investimento e de emprego para as empresas e para os trabalhadores brasileiros. Eu tenho plena confiança que a economia brasileira, que é a sétima economia do mundo, uma economia de 204 milhões de habitantes, tem capital humano, capital físico, tem expertise para superar os desafios que, hoje, nós nos desfrontamos. Se cada um fizer a sua parte, nós, do governo, estamos fazendo a nossa parte, nós vamos conseguir superar os desafios de hoje muito mais rapidamente do que as pessoas esperam. Obrigado. Ministro Valdir Simão, as palavras do senhor. Obrigado. Boa tarde, senhoras e senhores. Eu recebi, na tarde desta sexta-feira, a missão de conduzir o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, com a missão dada pela Presidenta da República, Dilma Rousseff. Certamente é um grande desafio. Suceder o ministro Nelson Barbosa nessa pasta será um grande desafio. nosso objetivo é fazer com que possamos concluir a reforma administrativa em curso do Poder Executivo Federal e trabalhar incessantemente na melhoria da gestão, na melhoria da qualidade do gasto e na busca da excelência na aplicação dos recursos públicos que são coletados de cada um dos cidadãos brasileiros. Que eles possam ser transformados em políticas públicas de qualidade, serviços de qualidade e investimentos que são tão necessários no Brasil em todas as áreas da atuação do governo. A nossa, é claro que um ajuste na gestão não é por si só suficiente para buscarmos o equilíbrio fiscal aqui, referenciado pelo ministro Nelson Barbosa. A reforma fiscal, ela é importante e o Ministério do Planejamento contribuirá fortemente para que possamos fazer os ajustes estruturais, em especial nas despesas obrigatórias, para que esse resultado possa ser alcançado. A Controladoria Geral da União, órgão que até o dia de hoje estava conduzindo, tem um papel decisivo nisso. Eu costumo dizer que não há boa gestão sem controle e o controle não é um fim em si mesmo. Ele existe para que a gestão possa ser eficiente, eficaz e entregar políticas públicas de qualidade. E, portanto, o nosso trabalho será também alinhado ao trabalho da Controladoria Geral da União, que, com a sua capacidade de auditoria e acompanhamento dos programas de governo, ajudará o Ministério do Planejamento. Durante esse período, a Controladoria será conduzida pelo secretário-executivo Carlos Igino, que está aqui presente, que assume interinamente também a Controladoria Geral da União. De forma que, apesar de ser um grande desafio, eu tenho convicção que nós temos as ferramentas, as pessoas e a tecnologia necessária para que possamos fazer um trabalho de qualidade em prol do serviço público brasileiro e mais especialmente em prol do cidadão que depende do Estado e que espera que possamos atuar com ética, integridade, dignidade e responsabilidade respeito ao direito das pessoas. É com essa visão e com essa expectativa que vou assumir a pasta do Ministério do Planejamento e conto com o apoio de cada um dos ministérios para que possamos fazer um trabalho integrado na busca de uma visão de futuro para o país que atenda a expectativa de cada um de nós. Muito obrigado. Agradeço a palavra dos ministros. Passamos agora à sessão de perguntas. O primeiro inscrito é o Leandro Magalhães, da TV Cultura. Boa noite, ministros. Leandro Magalhães, da TV Cultura. Ministro, o mercado financeiro internacional não sinalizou com bons olhos a saída do ministro Joaquim Levy porque teme por um relaxamento no ajuste fiscal. Se vai acontecer isso na sua gestão. Gostaria que o senhor comentasse também em relação à alta do dólar e também à queda na Bolsa de Valores. A segunda pergunta seria sobre a sua visão em relação à política do aumento da taxa de juros. O senhor falou muito em relação ao combate à inflação. Mas a gente sabe que aumentando a taxa de juros, aumenta a dívida pública do país que, consequentemente, o país tem que economizar mais, corta gastos para poder pagar os juros da dívida pública. Os economistas falam que deveria haver um corte maior do governo, não repassando o aumento de tributos para a população e sim na própria carne. Gostaria que o senhor respondesse. Obrigado. O compromisso com a estabilidade fiscal se mantém o mesmo. Nós já adotamos, desde o final do ano passado, várias medidas. É importante lembrar que foram revisados vários subsídios, creditícios e fiscais. Foram revisadas as taxas de empréstimo do BNDES, as taxas de financiamento do Plano Safra, foram revisadas as condições do FIES, foi revisado o programa Ciência Sem Fronteira, foi revisado o Pronatec, foi aperfeiçoado o programa Minha Casa Minha Vida. E todos esses programas estão mantidos. Estão mantidos hoje em bases mais sustentáveis. Então, o compromisso com a estabilidade fiscal continua o mesmo. O volume de corte de despesas discricionárias, nesse ano, deve atingir 78,5 bilhões de reais, chamado contingenciamento. É o maior contingenciamento já feito desde que existe contingenciamento. Desde que existe essa instituição criada pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Nesse ano de 2015, pela primeira vez, as despesas discricionárias estão caindo em termos nominais. Se nós medimos as despesas chamadas despesas discricionárias em percentual do PIB, em percentual do valor total de bens e serviços produzidos pela economia brasileira durante um ano, o esforço fiscal, já em curso, está trazendo as despesas discricionárias do governo para um nível parecido com o de 2011. E, para 2016, já está programado um novo controle do crescimento dessas despesas, que vai trazer essas despesas também em percentual do PIB, para o nível verificado em 2010. Ou seja, em 2016, nós esperamos gastar em despesas discricionárias o mesmo nível gasto há seis anos atrás. Eu acho que esse fato, mais do que qualquer declaração, fala por si mesmo o compromisso do governo brasileiro com a estabilidade fiscal, com o reequilíbrio fiscal. Agora, o reequilíbrio fiscal, obviamente, depende desse controle de gastos e também da recuperação do crescimento da economia. Então, por isso que, em paralelo às ações fiscais, é muito importante melhorar o ambiente de negócio, melhorar o funcionamento da economia brasileira com medidas regulatórias, com simplificação tributária, com desburocratização, com melhora de marcos regulatórios, com estímulo ao investimento privado. O controle da dívida pública depende de três variáveis. Ela depende da taxa de juros, do resultado primário e da taxa de crescimento da economia. A taxa de juros é dada pelo mercado, a taxa de curto prazo é dada pelo Banco Central, no nível necessário para controlar a inflação. O governo procura atuar diretamente sob o controle da dívida pública, através do seu resultado primário e através de ações que recuperem, acelerem o crescimento da economia. Essa é a boa forma de controlar a dinâmica da dívida pública. Sobre taxa de juros, nós temos um sistema de metas de inflação, é um sistema que funciona, o Banco Central tem toda a autonomia operacional para colocar a taxa básica de juros, a taxa de curto prazo, no nível necessário para controlar a inflação. Essa é a divisão do trabalho e cabe ao Banco Central definir qual é a taxa de juros necessária para trazer a inflação para o centro da meta. Segunda pergunta, Geraldo, a DOCA. Olha, você tem variações no mercado, as avaliações do mercado flutuam, eu acho que à medida que os resultados forem apresentados, à medida que essa estratégia fique cada vez mais clara, isso pode ser revertido. Eu acho que a avaliação de risco é uma avaliação que ocorre, as pessoas têm diferentes percepções, mas eu tenho certeza que mantida a direção, e à medida que os resultados aparecem, alguns desses resultados já estão aparecendo, como eu mencionei a elevação do saldo comercial, como eu mencionei a redução das despesas discricionárias, como eu mencionei as reformas já feitas em várias despesas obrigatórias, e outras reformas que nós vamos construir para enviar ao Congresso Nacional no primeiro semestre do ano que vem. Esses resultados vão se refletir em uma melhora nas avaliações de risco e também em uma melhora de preços dos ativos brasileiros. Boa noite, ministro. Ministro Nelson Barbosa, eu queria saber se o fato de o senhor estar assumindo o Ministério da Fazenda, se vai haver uma mudança na condução da política econômica, e como é que o senhor pretende conduzir as reformas, a reforma do PIS, COFINS e da Previdência? Se o senhor vai propor a idade mínima, quando é que isso vai ser feito? Porque se deixar por conta do fora, essa proposta não vai sair nunca. Bom, a proposta de PIS, COFINS é uma proposta que já vem sendo desenvolvida há bastante anos. Na época que eu era secretário executivo do Ministério da Fazenda, era uma proposta que já estava em estudo por parte da Receita Federal, para aqueles que não conhecem o jargão chamado crédito financeiro, todas as compras de insumos geram crédito financeiro. É uma proposta que já vem sendo desenvolvida intelectualmente, analiticamente, pela Receita Federal há algum tempo. O Ministério da Fazenda, sob o comando do ministro Levi, finalizou uma proposta inicial, que está em análise aqui pelo Prada Alto, eu planejo, obviamente, pegar essa proposta, analisar todo esse processo e, eventualmente, continuar. Eu acho que é importante a continuação da reforma tributária, principalmente na parte do PIS, COFINS e na parte do ICMS. Mas, no momento macroeconômico em que o Brasil atravessa, nós temos que focar mais é na simplificação da tributação brasileira. Nós não podemos, nesse momento, reduzir a carga tributária brasileira, porque nós estamos fazendo esforço de reequilíbrio fiscal. Mas isso não impede que nós atuemos na simplificação da tributação brasileira, que somente isso, por si só, já gera um grande aumento de produtividade. A outra pergunta era sobre Previdência. A reforma da Previdência está instituído em um fórum. Desde o início, o governo deixou claro que o fórum é um fórum para debates, para que as diferentes partes da sociedade apresentem as suas visões. Não é necessário a construção de um consenso no fórum. O fórum é um ambiente para que o governo ouça diversos atores, diversos grupos da sociedade, para formular a sua proposta de Previdência, que aí vai ser votada por consenso, onde isso deve ser feito, que é o Congresso Nacional. Guilherme, foto online. Ministro, boa noite. Ao longo da discussão sobre o orçamento de 2016, o senhor defendia a criação de bandas para a meta de inflação. Perdão, fiscal, desculpa. Foi aprovado pelo Congresso 05 sem banda nenhuma. Qual é o grau de comprometimento do senhor com a meta fiscal de 05 do PIB? Nós propusemos, o governo propôs uma meta de 05 com um espaço de redução, possível redução para investimentos ou para gastos específicos ao Congresso Nacional. Foi feito um acordo entre oposição e situação na votação e se aceitou a meta de 05 e não se aceitou esse espaço. Então, para mim, essa é uma questão fechada, decidida. A meta está fixada, a meta é de 0,5% do PIB, que dá cerca de 30 bilhões de reais para o Estado como um todo. É uma meta de cerca de 24 bilhões de reais para a União no próximo ano. E nós vamos tomar todas as medidas necessárias para atingir, para perseguir essa meta. Nós vamos adotar todas as medidas necessárias para atingir essa meta. Nós vamos perseguir essa meta. Essa é uma decisão, é autorização que o Congresso Nacional nos dá. Nós propusemos uma proposta aqui com uma meta de 05 e algum espaço. Na negociação que é natural numa democracia, o Congresso aceitou a meta de 05, não aceitou o espaço proposto pelo governo. Então, nos cabe agora trabalhar dentro da autorização que o Congresso nos deu. O câmbio é flutuante. Eu acho que o regime de câmbio é flutuante, nos últimos anos, se demonstrou o melhor regime, não só para a economia brasileira, mas para várias economias. Nós estamos vendo agora, até na Argentina, a tentativa de movimentação para um câmbio mais livre. Eu acho que o câmbio flutuante facilita o ajustamento da economia a choque. Sejam choques de dentro da economia, sejam choques internacionais. Então, é importante manter o sistema de câmbio flutuante, não há nenhuma discussão sobre isso, e manter um elevado estoque de reservas internacionais. Essa combinação de câmbio flutuante com elevado estoque de reservas internacionais é que dá autonomia de política econômica ao governo brasileiro. É que permite que, hoje, as principais decisões para resolver os nossos problemas podem ser tomadas pelas nossas próprias instituições, pelo Estado brasileiro, pelo poder executivo, sugerindo medidas ao poder legislativo. Boa tarde. Então, Ana Edgerton, da Bloomberg. Olá, boa tarde, ministro. Eu sou Ana Edgerton, da agência Bloomberg. O dólar subiu quase 4 reais hoje, quando vazou o nome do senhor na imprensa. Eu queria saber como é que o senhor explica para o mercado externo, para mercados aqui no Brasil, o que vai fazer para melhorar a economia brasileira e para dar algum tipo de segurança às pessoas que estão preocupadas com o nome do senhor. E também o que, especificamente, vai ser diferente do que o ministro Levi fez com a política, se vai ser mais afrouxamento do ajuste fiscal. Como eu falei, a política fiscal e a política econômica como um todo continuam na mesma direção. Na direção de buscar o reequilíbrio fiscal, de controlar o crescimento da dívida pública, de elevar o resultado primário da União, controlar a inflação. É natural que hajam avaliações divergentes sobre o mercado financeiro e isso se traduz em uma flutuação de curto prazo de preços de ativos. Eu acho que, à medida que ficar cada vez mais claro que o governo continua na direção do reequilíbrio fiscal, do controle da inflação, essas oscilações vão se dissipar e essas avaliações vão melhorar em relação à economia brasileira. Próxima pergunta, Lorena Rodrigues, Cidadão. Oi, ministros. Boa tarde. Para o ministro Nelson Barbosa, primeiro eu queria saber com qual time o senhor trabalha para a recuperação do grau de investimento e o quanto isso é uma prioridade na gestão do senhor. E também o senhor defendia a doação de bandas e que a meta fosse flexível. O senhor disse que para 2016 vai perseguir a meta de 0,5% do PIB. E para os outros anos nós vamos adotar bandas? Mais uma coisa em relação à política de subsídios, nos financiamentos de bancos públicos, se o senhor pretende retomar e também retomar políticas de incentivos setoriais e se o senhor já tem alguma decisão em relação à equipe. E uma pergunta para o ministro Waldir Simão. O senhor falou rapidamente sobre a CGU, da CGU apoiar o planejamento. A CGU vai se incorporar no planejamento de alguma forma? Vai manter o status de ministério? Qual é o futuro da CGU agora? Obrigada. A CGU mantém o status de ministério. Acabamos de fazer um planejamento com uma visão para 2023 ano, que a CGU completa 20 anos. O que eu disse é que a CGU faz um controle, a CGU é a auditoria do governo. E o controle que é feito pela CGU tem como objetivo final o alcance de resultados nas políticas públicas, que elas sejam entregues com qualidade e com cumprimento de regras. É para isso que existe o órgão de controle. Portanto, ele vai continuar forte. O ministério do planejamento tem a responsabilidade de coordenar a gestão de todo o governo, coordenar o planejamento, garantir que os resultados aconteçam. E a auditoria, como terceira linha de defesa, ela tem o papel de verificar se o ambiente de controle em cada um dos órgãos é adequado, não só para o atingimento dos resultados, mas para o cumprimento de regras. Fizemos um ajuste durante todo esse ano na doutrina de controle da CGU, para que o nosso controle tenha um olhar muito mais para o parabrisa e menos para o retrovisor, que nós possamos nos antecipar a eventos e evitar que os órgãos sejam passíveis de práticas de atos de corrupção. Com isso, publicamos recentemente guias para a implementação de programas de integridade na administração pública, que dependerão de uma articulação com o ministério do planejamento para que eles sejam implementados. Portanto, gestão e controle são duas fases da mesma moeda. A CGU continua forte e uma das características para a auditoria é a sua independência, e ela continua independente tecnicamente. Mas vamos trabalhar junto na definição de prioridades, na definição das políticas, e que a CGU possa, a partir dos seus auditores, controlar a efetividade dessas políticas públicas, não só com relação aos resultados, mas, em especial, com o cumprimento das regras. Bom, Lorena, você me fez cinco perguntas. Vou tentar responder todas. Sobre a questão do grau de investimento. O grau de investimento é resultado. Nós estamos focados nas ações necessárias para melhorar o funcionamento e melhorar a situação macroeconômica do Brasil. Eu creio que, com a recuperação da estabilidade fiscal, com o controle da dívida pública, com o controle da inflação e com a recuperação do crescimento, o grau de investimento vem como consequência. A nossa principal foco é em melhorar as condições macroeconômicas da economia brasileira. E, hoje, o principal desafio é o desafio fiscal. E eu acho que, na medida que nós tivermos sucesso nisso, e nós vamos ter sucesso nisso, as medidas estão sendo adotadas. Só que, como eu falei, o Brasil é um país continental, é um país em que grande parte do orçamento é constituído de despesas obrigatórias, e que, para mudar, precisa de autorização legislativa, precisa de aprovação de lei, precisa de aprovação de emenda constitucional. Então, há um tempo político para aprovação dessas medidas. Mas as propostas estão sendo feitas e novas propostas serão feitas. E essas propostas, eu tenho certeza, confiança absoluta, que vão promover uma melhora fiscal do Brasil, vão contribuir para o crescimento, e isso vai se refletir numa melhora da inflação, recuperação do crescimento, e também numa melhor avaliação de risco. Sobre metas fiscais, como eu falei, a meta para 2016 foi negociada, foi amplamente debatida, a meta está dada, agora nós vamos perseguir essa meta. Nós vamos adotar todas as medidas necessárias para cumprir a meta apontada pelo Congresso Nacional. E hoje nós estamos focados nisso. Nós estamos focados, lembrando que nós ainda estamos em 2015, então nós estamos aí nas últimas semanas de 2015, nós recebemos autorização do Congresso Nacional para equacionar aqueles passivos apontados pelo TCU. Nós esperamos fazer isso nas próximas semanas. O ministro Joaquim já havia apresentado uma proposta sobre isso, e isso deve ser feito até o final do ano. Então, o nosso foco de curto prazo é equacionar 2015, resolvendo esses passivos apontados pelo TCU, e trabalhar para o cumprimento da meta de 2016, o que implica ainda a aprovação das medidas que estão em tramitação no Congresso Nacional e, eventualmente, o envio de novas medidas ao longo do próximo ano. Sobre o futuro, sobre 2017, sobre 2018, nós vamos discutir no tempo adequado. É importante seguir a sequência. A questão de subsídios e incentivos setoriais, novamente, eu acho que as ações adotadas ao longo desse ano falam por si mesmas. O governo revisou vários subsídios. O governo revisou os subsídios nos programas do BNDES, revisou os subsídios nos programas de safra agrícola, revisou os subsídios no programa Minha Casa Minha Vida. Então, subsídios existem, subsídios são necessários em algumas áreas, mas eles devem ser sustentáveis. Então, a minha posição, que é a posição de governo, é a posição que você deve adotar sistemas de subsídios para aquelas atividades que são prioritárias para o Estado, e esses subsídios devem ser sustentáveis do ponto de vista fiscal. O mesmo para iniciativas setoriais. Mas o foco da nossa política de desenvolvimento é um foco mais em atividades do que em setores. Promover inovação, promover investimento, promover uma melhora na educação. Acho que é mais em atividade do que em setores, o que não exclui a possibilidade de um ou outro setor, eventualmente, ser objeto de alguma política. Mas o foco é muito mais em atividades que são geradoras de efeitos positivos para toda a economia. Sobre a equipe, fui formado hoje dessa substituição, eu vou estar decidindo isso nos próximos dias. Nós vamos adotar as medidas necessárias para cumprir a meta do ano que vem. As medidas que nós submetemos ao Congresso, lembrando que o Congresso está avaliando a aprovação da DRU, que se chama Desvinculação de Receitas da União, o Congresso está avaliando a CPMF, há medidas tributárias em avaliação pelo Congresso Nacional. Além disso, já há medidas de gestão programadas para melhorar a gestão, por exemplo, dos programas de previdência social, do próprio gasto público, e que, tendo um expert como o Valdir Simão no Ministério do Planejamento, eu tenho certeza que nós vamos conseguir grandes ganhos nessas áreas. E nós vamos propor, como eu falei, continuar propondo reformas mais de longo prazo em outras despesas obrigatórias. Pela própria natureza dessas despesas, elas não têm um grande impacto no curto prazo, mas elas podem ter algum impacto já em 2016. Então, nós estamos trabalhando, estava trabalhando até hoje no Ministério do Planejamento, junto com o Ministério da Fazenda e da Previdência, para construir uma proposta de reforma da Previdência, que nós esperamos apresentar ao Congresso Nacional no ano que vem e aprovar no ano que vem. Essa medida pode ter algum impacto já no ano que vem. Pequeno, mas algum impacto no ano que vem. Boa tarde, ministro. Última jornalista inscrita, Leandra Pérez, do Valor, por favor. Boa tarde, ministro. Eu gostaria que o senhor detalhasse que reformas o governo pretende enviar ao Congresso no primeiro semestre do ano que vem. E todas as perguntas aqui que foram feitas ao senhor, elas envolvem aumento de gasto, elas envolvem retorno de subsídio, elas tratam de volta a políticas que foram características da nova matriz macroeconômica macroeconômica que deu o tom da política econômica no primeiro mandato da presidente Dilma. Eu gostaria de saber se a substituição do ministro Levy pelo senhor significa a volta da nova matriz macroeconômica. Se sim, como é que isso vai ser implementado? Eu vejo aqui um esforço do senhor para dizer que não. Se não, qual a diferença entre a política que era conduzida pelo ministro Levy e a conduzida pelo senhor? É o ritmo em que as medidas, em que o aprofundamento, por exemplo, do ajuste fiscal vai ser feito? Obrigada. Bom, Leandro, em termos de reformas, como eu já coloquei, há propostas de reforma tributária que já foram encaminhadas pelo Ministério da Fazenda ao longo desse ano, a reforma do ICMS, a reforma do Pisco Fins, há uma discussão sobre a reforma do Super Simples, mas essa reforma, pelas discussões do Congresso, só teria impacto em 2017, então há uma discussão de reforma tributária. Há uma discussão de reforma previdenciária em andamento, parte dela já ocorreu, e não é uma discussão sobre a reforma que vai acontecer. Eu quero ressaltar que, nesse ano, nós já reformamos as pensões por morte. Nesse ano, já foi criada a Régua 8595, móvel. Então, essa reforma já começou. Obviamente, ela envolve vários aspectos e ela vai continuar na velocidade adequada, na velocidade dada pelo Congresso Nacional. Também há discussões de reformas regulatórias para simplificar o funcionamento de vários mercados. Acabei de citar a revisão do marco regulatório das telecomunicações, que tem a possibilidade de abrir grandes oportunidades de investimento para o Brasil já no curto prazo, já em 2016. O nosso marco regulatório de telecomunicações é do final dos anos 90, na época que não tinha smartphone, não tinha tablet, era muito focado em linha fixa. Hoje o mundo é outro. Então, só adaptar a regulação a essa nova realidade já vai viabilizar novos negócios, novas oportunidades. Sobre a questão de rótulos, de nova matriz, velha matriz, eu prefiro não encaixar ou ter o debate sobre política macroeconômica com base em rótulos, estereótipos ou caricaturas. Eu acho que interpretações do passado são importantes. É importante você aprender com os erros e com os acertos do passado. Mas nós, no governo, estamos aqui no governo para resolver os problemas. Nós não estamos no governo para aprovar teses ou para refutar teses. Nossa obrigação, como gestores públicos, é resolver os problemas. E, para isso, nós estamos focados em resolver os problemas do presente para construir um futuro melhor. Perfeito. Encerramos a entrevista. Obrigado a todos. Obrigado a todos. Legenda por Sônia Ruberti